Oi gente, hoje iremos falar dessa fruta não muito apreciada devido ao seu sabor amargo, mas vamos conhecer o lado doce desse alimento. Mas o giló é uma fruta? Sim, o giló é uma fruta parente da berinjela, do pimentão e do tomate e possui benefícios nutricionais incríveis e dependendo do seu preparo ele ainda pode ser uma delícia. E no vídeo de hoje eu vou te dar alguns motivos para você valorizar esse alimento. O giló é um fruto tropical e tem a casca bem fina e brilhante, com formato redondo ou oval e de cor bem esverdeada. Esta planta, que pode atingir até 1 metro e meio de altura mais ou menos, é chamada de giloeiro. É provavelmente a originária da África e foi trazida para o Brasil por meio do comércio de escravos. O fruto do giló possui substâncias como os flavonoides, alcaloides e esteroides, que contribuem para reduzir os níveis de colesterol ruim no sangue. O fruto contém muita água em sua composição e possui baixíssimas quantidades calóricas, sendo recomendado em dieta de esmagrecimento. Os flavonoides compostos nele são antioxidantes que protegem os vasos sanguíneos, evitando o acúmulo de colesterol. Então, ele faz muito bem ao coração e também ele é muito bom, gente, para o combate ao mau hálito, por ter propriedades antibacterianas, além de ajudar a perder peso e controlar o colesterol. O giló é cultivado em várias regiões do Brasil. Para que a planta do giló se desenvolva bem, ele necessita de um ambiente propício que contenha um solo bastante arenoso e que seja bem drenado, e de preferência em clima mais quentes. A propagação dessa planta se dá através de sementes. O giló pode ter flores tanto roxas quanto brancas. Isso depende muito da variedade de seus frutos. E ele sempre tem a casca fina e de coloração que pode variar do verde claro ao verde escuro, quando imaturos, quando estão verdes. E depois que amadurecem, o giló torna-se vermelho. Esses aqui são os primeiros giló que amadureceram no pé. Pode observar que eles estão cheios de furos, ou seja, eles estão bichados. Sempre é bom a gente prestar bem atenção quando for utilizar o giló, porque muitos dão bichados. É importante cortar o talo, a parte de cima, e abrir ele para ver se não tem nenhuma lagartinha, nenhum bichinho dentro. Aqui a gente costuma jogar ele assim no chão, depois de maduro, que é para, assim que quando ele aprodesce, a sementinha entra em contato com a terra, com a argila, com o solo, e aí ele passa a germinar e viram mudinhas, que a gente pode estar retirando e colocando em outro local. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, deixe seu joinha e se inscreva no canal. E agora vou te dar ainda mais motivos para você valorizar ainda mais o giló. Bom, como eu já havia falado aqui no vídeo, o giló é um excelente aliado para perder peso. Isso porque possui poucas calorias, né? E promove uma sensação de saciedade, devido a grande quantidade de água em sua composição. Isso sem falar na grande vantagem de combater o mau álice, né? Aposto que disso você não sabia. Isso ocorre porque o sabor amargo estimula a salivação e tem uma ação bactericida, favorável no processo de limpeza da boca, deixando o hálito mais saudável. E tem mais, o giló melhora os problemas hepáticos, distúrbios do fígado e de especia biliar. Evita também um acúmulo de colesterol ruim e de obesidade e também diabetes. Colabora com o tratamento da anemia por falta de ferro, porque ele é muito rico em ferro. E também alevia a prisão de ventre e problemas intestinais. Legal, né, gente? Vamos aí consumir mais o giló. E ele pode ser muito gostoso com algumas dicas legais que eu também vou dar aqui para vocês de como tirar, gente, o amargo do giló e poder fazer pratos incríveis com ele. Então, gente, uma dica legal é para tirar o sabor amargo do giló, basta deixá-lo de molho na água com sal por 30 minutos. E para quem quer se emagrecer, gente, a dica é fazer o chá do giló, ele é muito poderoso. Então, foi isso, foi essa nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!